Mas bah que tal? Vamos começar então outra parte da viagem, agora subiremos a Rota do Sol, saindo aqui da 101, vamos subir a famosa Rota do Sol do Grande Sul Olha aí as travessias de animais, que custaram milhares de reais do nosso bolso, eu queria ver um animal atravessando por cima desse troço aí Nessa altura ali, e com esse grau ali de inclinação no topo lá, quando chega em cima ali, não tô vendo nenhum animal em cima Só os animais aqui passando por baixo aqui, os trouxos, que pagaram a conta dessa palhaçada ali This is Brazil! Mas faz tanto tempo que eu não venho nessa estrada aqui, nessa Rota do Sol aí, que eu nem lembro mais como é, se tem pedágio, se tem pardal Não lembro de nada E falando em pedágio, acabei de passar vergonha aqui na 101 Desci o faxinal ali, né? Caí na 101 Cheguei, placa de pedágio, e eu, pum, esqueci minha carteira em casa Tô só com o celular, acostumado a pagar com Pix, né? E CNH digital também tá no telefone Praticamente nem uso mais carteira, né? Cheguei no pedágio, a moça é R$2,60 E eu, tu tem Pix? E ela, não, tu vai ter que voltar E eu digo, não, não vou voltar, sem chance Queria que eu voltasse num posto pra sacar dinheiro pra pagar o pedágio É muita sacanagem, né? Olha, 2023 quase ainda entrando E a pedágio não aceita Pix, eu tô louco, né? E aí, olhei no retrovisor Tinha um corpinho atrás, acho que era um Clio Desci da moto, fui lá Falei com a guria, ô, tu não paga o pedágio pra mim aí? Paga o pedágio pra mim aí Aí ela me olhou com uma cara de bunda, né? Que louco petinelo, né? Não tem dinheiro nem pra pagar o pedágio Não falou nada, né? Mas fez uma cara de bunda pra mim que tá louco, né? Eu falei, não, eu te faço um Pix agora e tal Daí ela aceitou Ô, Vendaval! Eu acho que tá um barulho de capacete no microfone, né? Tá um vento do caralho aqui Aí ela pagou, pagou pra mim o pedágio Eu fiz um Pix pra ela, depositei 10 pilas pra ela O pedágio era, acho que era 3 pilas 2,70, acho que é 2,60 Eu depositei 10 pilas pra ela e mostrei o comprovante no celular Aí ela, ai moço, tu pagou a mais Eu falei, não, tu 7 pilas aí fica pelo tempo que tu ficou parado no pedágio Ah, eu parei a fila ali, sei lá, acho que uns 10 minutos, cara Ficou com a mulher trancada no pedágio, louco pra ir embora, né? E o tonto aqui trancando, né? Acho que é o mínimo que eu poderia fazer, né? Por ela ter se prestado a aceitar uma coisa dessa, né? Aí, 10, 7 pilas a mais pra ela, ficou louca de feliz ainda E resolviu meu problema Mas é bucha, né? Fica a dica aí, quando você sair de casa, olha se a estrada tem pedágio E leve dinheiro vivo, não levem só o cartão e o Pix Se bem que o cartão eles aceitariam ali O problema foi o Pix mesmo Tô até estranhando a estrada agora, tá com bastante movimento, cara Não lembrava que era assim Muito, muito movimento, agora é meio dia e meia, né? É cedo ainda pro pessoal, tá cedo como vendo de indo e voltando de praia Agora essa rota do sol aqui também é muito bonita Estrada cheia de curvas Não vai atravessar na minha frente, né tio? Não, tá mijando Mijando no sol, é um esperto Estrada cheia de curvas com vegetação do lado Depois lá em cima vai ficar mais bonito lá Vamos começar a subir lá Vai ficar mais bonita a visão Vai começar agora a parte boa da subida da rota do sol Que é um monte de curvas Olha, a África em quinta marcha, 80km por hora Tá pedindo pra baixar Tá louco Olha aí, ó Vou botar na terceirinha, 80km pra ela responder bem Pelo menos a subida aqui é tudo em duas pistas, né? Não sei se é assim ou tá lá em cima, não me lembro Mas se não ia acontecer isso aqui, ó O caminhão andando a 30km por hora Carregado Imagina uma fila de carros atrás, né? Ó, um asfalto bem bom Também só vi um pardal de 40km por hora Que é uma lombada eletrônica, né? Tirando isso também não vi mais pardais E aí, ó Olha o túnel Túnel Busnello Isso, olha pra placa e esquece de olhar pra frente Agora minha viseira escurece Pra vocês vai estar escuro também aí Por causa da câmera Mas minha viseira é aquela protint Então no sol ela escurece Agora ficou tudo escuro dentro do túnel pra mim enxergar Pra mim não, pra eu enxergar, né? Em mim não conjuga verbo O que foi, tio? Vai mudar de fecha? Vai me fechar? É, pra quem gosta de curvas Essa subidinha aqui Aqui é o canal, hein? Olha aí, ó Nossa, cheiro de freio de caminhão Que perigo com a sem freio Nossa, o asfalto bem bom mesmo E pelo jeito vai ser duas pistas lá em cima, hein? Tomara Aí não pega a tranqueira, né? Esse pneu da África também não dá pra abusar muito, né? Porque esse pneu aqui não é grande coisa pra fazer curva Não tem que andar mais de boa Mas ainda assim é bem divertido Deus do livre, dá pra rampar Tem que ser big trem pra fazer curva, né? Essas saídas e entradas de ponte De viaduto, tá louco, né? Não tem uma que é no nível da estrada Eu não sei qual é a dificuldade de fazer Uma ponte ou um viaduto Que seja do mesmo nível que a estrada Olha só a visão aí, galera Olha aí, ó Começamos a subir Quem disse que a África não dá pra brincar em curvinha também Olha aí, ó Dá pra brincar de boa E olha aí os guard-reio assassino Esse guard-reio é assassino de motociclista Só presta pra isso Não sei quem teve a infeliz ideia de fazer esse guard-reio assim Ao invés de ser duas placas até o chão Que seria o certo Pra realmente salvar a vida, não Eles fazem uma torre, uma coluna E botam o guard-reio a 50 centímetros do chão Aí o motociclista bate na coluna E acaba sendo cortado ao meio muitas vezes Por mais horrível que isso possa soar, né? Mas é a pura verdade Quando não é cortado ao meio ainda Bate, sofre um monte de lesões internas É a mesma coisa Olha que divertidinho Aí, ó Brincando na serra de Big Trail Quem disse que Big Trail não faz curva? Quem disse que Big Trail não dá pra dar uma brincadinha na serra? Claro que isso aqui não é esportivo, né? Mas dá pra se divertir bastante Olha a visão ali, cara Mas eu não vou dar a volta E atravessar ali contra a mão não dá, né? E aí, vai ficar escuro de novo pra vocês aí Fazer só a parte do túnel e já volta Voltaremos Agora sim Três minutos para o mirante 2.2 km Nossa, curvinha fechada, hein? Sem muito aviso Cara, pra brincar bastante aqui, hein? Só tem que ter um pouquinho de parcimônia, né? Se perder nesse guarda de rei aqui, adeus Vai se subir de boa assim Andando Brincando Mas com responsabilidade Dá pra andar tranquilo aí, ó Solto muito bom Sem buraco Ah, o cara que tem moto e não gosta de curva Não pode ter moto Sinceramente, olha Tem coisa mais divertida do que isso aqui, cara Dá uma brincadinha numa Numa serrinha Ei Olha como é que tá o guarda de rei aí, ó Olha lá, ó Lá é o nosso mirante Aqui na esquerda tem uma cachoeira Ali bem reta na frente, ali, ó Olha lá, ó Olha que massa Olha lá Que espetáculo, né? Natureza é um espetáculo Olha a visão aí, ó Depois eu vou mostrar pra vocês do mirante lá Mas olha aí Essa é a nossa rota do sol Vamos parar no mirante ali, então Isso aí, então, galera Estacionamos aqui Agora vamos olhar ali O Paradouro Olha aí, ó Eu amo a Serra Gaúcha No outro lá é Eu amo a Serra do Rio do Rastro Vamos ver a visão que tem aqui de cima, então Olha só que massa a placa Vamos fazer tirolesa aí De bicicleta Olha só Essa é a visão que temos aqui de cima Ali é a estrada por onde eu subi Como eu estou pra vocês, a cachoeira A cachoeira tá atrás daquela pedra grande ali, ó É muito legal Muito legal esse lugar aqui O Rio do Rastro ainda é um pouco mais impressionante Mas isso aqui também é muito bonito Tu vê a estrada no meio do No meio das pedras ali, né? É, galera É, galera Essa aí, então É a nossa Rota do Sol Que dia lindo Olha só o céu É, isso aí, então Mirante Da Rota do Sol Visto ERS485 Mais conhecida como Rota do Sol E agora vamos seguir viagem pra casa, né? Estamos a... 132 quilômetros de casa Bem tranquilinho Vamos ver como é que tá a autonomia da moto Eu posso rodar 186 km ainda E eu tenho 131 pra chegar em casa Então nem vou precisar abastecer Pra ver como é bom ter uma moto com autonomia grande Eu saí de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul Vou deixar o mapa na tela aí Fui a Cambará Desci, Faxinal Voltei Subi, Rota do Sol Vou voltar embora Com um tanque de combustível É uma maravilha, né? Só abastecer na estrada E é isso aí Quem gostou do nosso vídeo Deixa o like, compartilha Inscreva-se no canal Comenta Vamos se engajar aí, galera O canal continua crescendo Que vocês possam ver mais vídeos como esse Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Diz